Oi meus amores, tudo bom? Quase que eu engolir o chiclete misericórdia. Vamos de novo. Oi meus amores, tudo bom gente linda? Gente, hoje vocês vão conhecer o quartinho da Lili. Podem entrar, mas antes já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica em gostei pra ajudar a Katezinha aqui na divulgação, fechado? Então bora lá, bora entrando, chega de conversa. Bom gente, o quarto da Elisa, quem fez todo o projetinho do quarto, cada detalhe e tudo mais, foi a Dani, eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês irem lá seguir. Ela é um amorzinho, fez tudo assim direitinho, ela faz tanto presencial, né, vindo na casa da pessoa medindo, se for daqui do Rio de Janeiro ou quanto a distância também, que você passa as medidas pra ela. E tudo que vocês encontrarem aqui é da Grande Gente, é o terceiro quarto da Elisa e o terceiro quarto que eles estão junto com a gente e faz tudinho assim, completinho, da Grande Gente. Quando a gente entra, né, a gente colocou esse papel de parede aqui que também é da Grande Gente. Gente, tudo que vocês encontrarem aqui, o que não for da Grande Gente, eu falo, mas 100% praticamente é da Grande Gente. Então esse papel de parede aqui é deles, o Ezequiel mesmo colocou, então é super fácil de colocar. Aí pra cá, nós resolvemos colocar esse cabideiro que é em formato de árvore e colocamos algumas roupinhas da Elisa aqui pendurada. Ela é muito metida, gente. Ela vem aqui, quer pegar os vestidos pra experimentar, pra usar e fica rodando pela casa, é muito fofa. E aí aqui eu coloquei os dois vestidos que foram do aniversário dela de um ano, pra ficar decorativo, né. Esse aqui ela ainda usa bastante, já esse aqui é mais difícil de usar, mas de vez em quando ela veste e fica andando pela casa, falando que é princesa, né amor? É, fica rodando. É muito fofa. E esse daqui que é o meu vestido preferido dela, que eu falo que é de Patricinha de Bébilo Houston, né gente? Não parece? E aqui tem umas bolsas, aqui a bolsinha dela que eu tô doida pra gente ir pra praia pra usar, óclinho. Nesse canto aqui a gente colocou uma cômoda. Nessa cômoda, esse daqui é novo, esse abajur aqui é novo, que é junto de acordo com o tema do quarto dela. Mas essa bandeja a gente pegou lá do primeiro quartinho dela, nós reaproveitamos os potinhos, a bandeja, o elefantinho. Colocamos aqui também o quadrinho, que também foi do primeiro quartinho dela, escrito aqui tem amor, que é o desenho da minha tatuagem, ó, que representa meus filhos, Kaique e Elisa. E aí é o mesmo desenhinho. Eu peguei essa inspiração na internet e fui juntando com várias referências, sabe? Eu coloquei esse balãozinho no nariz deles e fui modificando pra poder criar a minha tatuagem que eu queria fazer do elefante, já que o significado do elefante, assim, é incrível, que é união da família e tudo mais. Eu acho muito legal os elefantes, porque eles andam sempre em família, nunca abandonam a família. E aí eu achei muito legal e quis tatuar. Aí aqui no móvel eu guardo na primeira gaveta calcinha dela, fralda, lenço, pomada, coisas do dia a dia que ela vai usar. E aqui são roupas de usar em casa. Você também é assim? Tem roupa pra usar em casa e roupa pra sair? Porque eu sou assim, gente. Então eu separei tudo aqui dessa cômoda, que são roupas pra usar em casa, e no guarda-roupa eu coloquei roupas de sair. Então aqui a roupinha dela usa em casa, vestido, blusa e calça. Aqui também é calça, shorts. E essa última aqui tem algumas mantas que ela ainda usa, fraldas que ela ainda usa. Doei bastante, mas deixei algumas porque vocês sabem que fralda sempre tá um help, né? Pra limpar e etc. Aqui no centro do quarto dela nós temos essa mesinha com duas cadeirinhas, porque se vier alguma amiguinha dá pra elas pintarem junto o desenhinho, ou darem pra brincar de bonequinha aqui junto, enfim. Aí essa mesinha que ela usa muito antes de dormir, ela senta aqui, ó. E aí a gente colocou esse tapete redondo no centro, que é bem bonitinho. Aqui tem um lixinho, que também é do quarto dela antigo, ela ganhou de uma leitora, que mandou pra ela, e aí eu coloquei aqui, tem um pouquinho de vocês aqui dentro também. Colocamos essa cortina linda, que é do tema do quarto, que eu achei a coisa mais linda demais, gente. Olha só, o tecido, é aquele tecido grosso, sabe? Bom. Cara, eu tô impressionada com a qualidade, assim, dos produtos que tão bem bons mesmo, sabe? Qualidade boa. E aí tem esses prendedores aqui, que eu achei bem fofo, que dá pra você trocar também. Porque eu escolhi dois temas pro quarto da Elisa. Esse, que é o tema mais princesinha e tals, mas escolhi um de elefantinho também, porque aí quando tirar esse pra lavar, o quarto dela vai ficar todo de elefantinho. Se vocês quiserem, eu mostro no próximo vídeo. Pra cá, nós trocamos a caminha e colocamos essa tenda, gente. Ai, eu achei a coisa mais linda. Eu acho coisa de princesa. Sempre sonhei em ter essa na minha cama. Bom, vamos colocar um desse na nossa cama? Imagina. Eu tô falando sério. Eu quero uma cama daquela de princesa que tem esses de wall, assim, do lado. Eu acho lindo. E aí tem esse kit cama aqui, que eu achei a coisa mais linda, que ele é bem princesa, que tem esse cisne aqui, que eu achei a coisa mais fofa. Na tenda tem esses pompons, que dá todo um charmezinho. Talvez, eu tô pensando em futuramente colocar uma coisa de luz, sabe? Por aqui, tipo um fio de pisca-pisca, pra dar um brilhinho. Aqui tem essa parede, que, gente, vou confessar que eu tô achando essa parede sem graça. Eu coloquei esses olhinhos que nem estavam lá no projeto, mas eu coloquei esses olhinhos aqui, que era do antigo quarto dela também. Coloquei, mas eu tô pensando de colocar alguma coisa escrito Elisa aqui. Não sei. Ou colocar mais quadrinhos. O que vocês acham? Comenta aqui o que eu faço nessa parede, porque eu tô achando essa parede muito... Ai, sem graça. Quarto de criança tem que ter bastante informação. Isso é um quarto bem alegre, né? Apesar que eu priorizei dessa vez o quarto ser rosa, com cinza e branco, porque... Ai, eu gosto da coisa mais clean também. Mas eu gosto também de uma parede com mais informação. Enfim, queria saber o que eu... Vocês podem me ajudar de ideia do que eu fazer. Se eu coloco quadrinhos, se eu pinto essa parede, não sei. Me diz aqui que eu vou adorar saber. Aqui tem esse guarda-roupa que já era aqui da casa quando a gente veio morar aqui. Então, é um guarda-roupa planejada aqui mesmo. E nesse lado aqui eu roubei pra mim que são minhas coisas que estão aqui, ó. Meus casacos. E aqui embaixo calças, saias, etc. Só lá em cima que tá a caixa que eu falo que é a caixa dos tesouros da Elisa, que são roupinhas de quando ela era neném que eu quis guardar, sapatinho que eu quis guardar. Coisas assim que marcaram que eu quis guardar. Talvez pra um próximo filho? Eu acredito que não, mas... Mas pra ela ter quando ela tiver maior, do que ela quiser usar na filha dela, eu queria tanto ter uma coisinha minha de quando eu era neném e eu não tinha porque tudo foi embora na enchente. Porque quando eu era bem novinha teve uma enchente na casa onde eu morava e levou todas as nossas recordações. Aí eu não tenho. Mas enfim, ok. Desse lado de cá, gente, tá uma bagunça. Não sei nem se eu quero mostrar pra vocês porque tem algumas roupas aqui. Mas enfim. Lá em cima eu guardo roupa de cama, aqui embaixo os vestidos dela. Isso aqui é pra pendurar, isso aqui é pra pendurar também, ó. É porque é um pouquinho alto, aí eu tenho que ficar esperando pra alguém me ajudar a pendurar. E aqui ainda tá meio embolado porque eu quero fazer organizadores, sabe? Caixinhas organizadoras. Aqui são as joias da Eliso. Chique, né? Ela tem joias. Aqui são coisas de bagunça, que é pra procurar lugar pra organizar ainda. aqui são coisinhas de cabelo dela, igual aqui, ó, que eu deixo os... penduradinho, as presilhinhas. E aqui estão as princesinhas dela que ela pega pra brincar e depois eu coloco aqui de novo porque eu não quero que ela perca. Entendeu? Então a gente deixa aqui em cima sempre é um tira e bota, tira e bota toda hora. Isso aqui depois eu guardo lá em cima. Enfim, as gavetas aqui são roupas de sair, né? Então eu coloco... Aqui não, aqui não é roupa de sair, não. Aqui é meia e aqui são toalhinhas e aqui são roupas que são grandes nela, que ela vai usar futuramente. Aqui sim são roupas de sair, que eu gosto de colocar separado, casacos, calças, saias e blusas. Lá embaixo estão os sapatinhos dela e mais embaixo tem uma caixa com biquínis e tapses. Nesse cantinho aqui tem dois cestos de brinquedo. Esse daqui tem algumas bonecas, aqui algumas pelúcias, porque a maioria dos brinquedos da Elisa tá lá na varanda. Lembra da varanda que eu mostrei pra vocês no tour pela casa? Então aquela varanda lá a gente organizou todos os brinquedos dela lá. Assim separa quarto e brinquedo e etc. E aqui ainda a gente vai colocar essa régua que também é lá da Grão de Gente, ó. Que ele é papel adesivo, só que a gente tá tentando uma coisa pra não colar na parede. Porque como essa casa não é nossa, um dia a gente vai sair daqui. E quando a gente sair daqui a gente vai acabar perdendo esse papel e eu não queria perder. Então eu tô pensando de colar ele em alguma coisa que eu consiga tirar, ainda não sei. Eu acho que eu vou ver pra uma menina que faz um negócio pra mim, da Mori, pra ela botar num um pau, ó. Um negócio duro. Uma madeirinha ou uma espécie de papelão, né? Isso. E aí eu boto uma coisa dura pra poder eu conseguir remover e levar pra próxima casa porque eu quero ter isso guardadinho, né, com as coisinhas dela. Ah, eu acabei não mostrando pra vocês que vocês vão perguntar. esses unicórnios aleatórios aqui. Esse aqui foi do... É... Desde quando ela nasceu que ela ganhou da Elayne e aquilo ali é minha avó que fez. Então ela gosta muito de brincar. Ela ama dormir agarradinho com esse bicho. E aí a gente deixou aqui porque não combina tanto mais com o quarto dela. Mas é uma parte de recordação e aí não importa se combina ou não combina, não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aqui embaixo. Tanto da minha arquiteta que fez todo esse projeto desse quarto que ficou lindo. Ela fez os projetos de todos os cantinhos da casa que vocês vão vendo ao longo dos vídeos quando forem saindo. E da Grande Gente também que esse quarto aqui é inteirinho, gente. É preço bom. Eu acho o preço deles muito bom e tem uma qualidade muito boa. Eu gosto muito. Portanto, já é o terceiro quarto da Elisa que a gente teve que mudar e no terceiro quarto ele tudo aqui é deles. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica aí em gostei e comenta aqui embaixo qual é a parte que vocês mais gostaram. Me deem sugestões dessa parede aqui que eu vou amar. Se inscreve no canal se você não é inscrito e o próximo tour eu acredito que vai ser o quarto do Kaique que o quarto do Kaique também já chegou assim tudo. Só falta um móvel que é planejado que vai chegar na semana que vem. Então se chegar certinho na semana que vem o próximo tour vai ser do quarto dele mostrando pra vocês que tá a coisa mais linda também eu tô apaixonada. Beijo e até os próximos vídeos. Bye! Vamos lá ver. Meu Deus! Olha lá o Cisney. Você gostou do seu quarto? Tá bonito? Você gostou das duas? Ela tá organizando do jeito ideal. É? Vai lá ver a cama. Ela gostou da mesa isso aqui, olha. Você gostou da mesa? Ai, cuidado. Deixa a mamãe ajudar. Você quer sentar aqui? Sim. Você gostou da... Ah, já quer ver vídeo, gente. E a cama? Olha lá. E a cama com o Cisney? Olha lá o Cisney. Cisney. Vai lá dar um beijo no Cisney. Já viu? Que lindo. Você gostou? Você gostou? Tá chupando o dedo? Que isso, menino. Gostou? Ela amou, foi a mesa com a cadeira, gente. Ó, ó. Você viu o que tá pendurado aqui? A minha... Cis. Cis. Esse vestido é de quê? Cis. Princesa? Você gostou? Ah. E esse que você tá usando? É de quê? Cis. E esse aí é de quê? Cis. Esse aqui é quem que tá aqui? Mini. 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 Tis... 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 Johnny. Tis...